Música Eu sei que o tempo passa tão depressa Sinto crescer mais esse desejo Querer ter você, minha vida Querer ter você, minha vida Não, não, eu não consigo mais dormir Tô só medo de dar medo, de dar medo, de dar medo, de dar medo Não, não, eu não consigo mais dormir Tô só medo de dar medo, de dar medo, de dar medo Não, não, eu não consigo mais dormir Música 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 Música